Vamos também para algumas curiosidades do rio Amazonas. O rio Amazonas atravessa uma das maiores florestas tropicais do mundo. A floresta amazônica, a flora da Amazônia, apresenta a grande variedade de espécies, sendo a maior biodiversidade do planeta, incluindo as mais de 1,5 milhões de espécies vegetais catalogadas. O Rio Negro é o segundo maior rio do mundo em volume de água e o maior fluente da margem esquerda do rio Amazonas. Suas águas escuras se encontram com as águas barrentas do rio Solimões, veja só, próximo à cidade de Manaus, onde ocorre ao lago sem se misturar, que é o encontro das águas.